Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Gente, se inscrevam no nosso outro canal, que é o canal Soberdades, que é um canal de resenha também, tá bom? Então, tô devendo o vídeo lá, você estou, mas gente, sempre que der eu vou postar alguma coisa, tá? Pelo menos durante a noite, vou colocar um vídeo, fazer uma livezinha, né? Pra gente interagir um pouquinho, pro canalzinho não ficar tão parado assim. E bora lá, gente, as nossas vizinhas? Vamos falar das nossas amigas cajazeiras? Bora lá? Pois é, gente, cajazeira 2 fez aniversário com girassóis enormes, ela quem fez a decoração. Mas na cabeça dela, gente, aquela decoração tá maravilhosa, maravilhosa. Eu até tinha perguntado se ela tinha feito aquilo em homenagem ao Falcão, né? Falcão, aquele que usa o girassol bem grandão assim na roupa, no paletó. Falcão? Pois é, eu imaginei que ela fosse fã do Falcão, gente, e tivesse... Ô, gente, desculpa. E tivesse feito aquilo em homenagem a ele. Uhum. Mas não ficou, gente, não ficou bonito, não vou mentir, ficou uma coisa mal feita. É, ficou uma coisa grotesca, entendeu? Não ficou uma coisa delicada, não ficou uma coisa bonita. É, e ela posta lá no Instagram dizendo que tá lindo e os fãs, os fãs, né? Fã que chama? Os seguidos, os escritos dela dizem que tá lindo, ela pinta lá e coloca lá na tela pra se afirmar, pra dizer que aquele tá maravilhoso. Mas que não tá, que não tá de jeito nenhum. E tem outra, gente, Cajazeiras 2, tá ganhando tudo no 0800. É, sabe aquele negócio lá que ela chama de casinha? É, tudo que ela tá ganhando, gente, é de patrocínio. É. Não é nada que ela esteja comprando. E tem mais. Vocês já notaram que tudo que a Cajazeira faz, ela diz que é graças ao trabalho dela, que não é do YouTube, que não é só do YouTube, que é das vendas dela? Vocês acham, gente, que aquela venda dá pra ela fazer casa, dá pra ela comprar móveis, dá pra ela ter o luxo que ela tem hoje, se não for do YouTube? Gente, as pessoas, hoje em dia, querem fazer dos inscritos bobos. E fazem, né? Muitos inscritos aí são bobos mesmo. Tem inscritos que se matam pelos donos do canal, e os donos do canal tão... e andando pra eles, brigam, esculacham as pessoas por causa de canais. E os donos dos canais tão nem aí, gente, deixem de ser bobos. Que esse pessoal que é dono de canal, ele só quer a sua visualização, tá? E agora, aqui no YouTube, falar a verdade virou crime, né? Agora, se você quer falar a verdade, que você quer abrir o olho das pessoas, as pessoas acham que é porque tem inveja, acham que é porque estou errada, né? Mas por isso, gente, que é bom a pessoa deixar a outra se quebrar a cara direitinho, mas depois vem toda manhosa dizendo Ai, você tinha razão, como já aconteceu uma vez. Mas é, mais vida que segue, né? E vamos ver a cena dos próximos capítulos. Vamos voltar aqui a cajuzeira de novo, né? Do 0800, gente. E tudo dela... Ai, isso aqui é com o meu trabalho. Trabalho o quê, gente? Que a irmã dela mesmo, a cajuzeira 3, já falou um dia que ela acordava 11 horas da manhã, gente. Ela dá um furo lá e ela fala Ai, trabalha, tu trabalha em quê? Se tu acorda 11 horas da manhã... Pra quê, né, gente? Se acordar cedo, se tem o tutube pra dar isso aqui, pra quê acordar cedo? Hum... Não tem porquê, né? E depois as pessoas ficam com peninha, com dó desses YouTube. Gente, dó faz vocês. Vocês que trabalham sol a sol, lutam, acordam cedo pra ir trabalhar, pra ir pra luta. Mas eu falei pena, assim... Por que essas pessoas, gente, estão ganhando no mole? Por que essas pessoas se revoltam comigo? Por que estão mexendo no bolso deles, gente? Porque o nosso canal é um canal muito pequeno. Nosso canal é minúsculo, gente. Na frente de certas pessoas. E as pessoas ficam incomodadas com o nosso canal. Agora, no Brasil, falar a verdade virou crime. É? Falar a verdade virou crime. A pessoa é crucificada porque fala a verdade. Ah, me poupe, né, gente? Me poupe. Nosso canal, gente... Antes que eu esqueça, nosso canal tá sofrendo represária, tá bom? É sobre o pessoal lá da... Lá da... Queijeira. Que eu... Gente, puxa aí minha orelha, tá? Principalmente em live. Pra mim, não falar nomes. Pra mim, sempre colocar apelidos, entre outras coisas. Pra não falar nomes. E as pessoas acham, gente, que podem pisar em mim. Que eu sou leiga. Não sou, gente. Quem não viu a live de ontem, veja. Que eu e o meu marido, a gente esclarece algumas perguntas. Que vocês sempre estão perguntando aqui, tá? Na última live que a gente fez ontem. Vocês entrem lá? Pra vocês verem. Pois é, gente. Esse é o nosso vídeo, tá? Se vocês gostarem, dá um joinha. Se você não gostou, dá o deslink, tá bom? Que o deslink também serve pro canal. Ah, gente. Não... Acabei que nem terminei, né? É... O negócio da... 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 Da empresária da queijeira. Sim, gente. Todos... A maioria dos vídeos... Dos últimos vídeos estão todos com os... Bloqueei os comentários, tá? Porque são comentários ofensivos. São ameaças. É... É bullying. É comentário racista, tá bom? Entre outras coisas. Ah, e você também. Gente, eu nunca entrei aqui pra colocar apelido pejorativo em ninguém. Quem me acompanha desde o começo sabe que eu faço minha resenha. Muitas vezes eu... Eu sou até... Até peso a mão na resenha, assim. Peso. Confesso que me empolgo e peso. Que eu não sou hipócrita. Mas por quê, gente? Porque eu vejo as coisas de uma certa forma que muitas pessoas não verem. Tanto é que já tem muita gente abrindo do olho. Entendeu? Tem muita gente abrindo do olho. E isso dói nas pessoas. E elas... E tem outras que não saem às vendas. Vem aqui. Vem fazer bullying comigo. Vem falar da minha aparência que eu não... Eu, gente. Não tô nem aí pra quem diga nada comigo. Eu me acho linda. Me acho maravilhosa. E você também deve se achar maravilhosa, meninas. Tá? Nunca deixe ninguém pisar em você. Sempre antes com a cabeça erguida. Tá bom? Porque a gente é a única. Independente do que esse pessoal fala e comentar. Ai, tu é isso, ai, tu é aquilo. Não tem problema, gente. Tá? Não tem problema. É... A opinião... A opinião cada um tem a sua. Mas agora você xingar. Até os inscritos, gente, do nosso canal. Foram xingados. Foram... Foram... Foram humilhados. Diante do... Do pessoal que entraram. Né? Mas isso eu vou deixar. Vou... Vou fazer de conta que não tô... Que não tô vendo. Comentários já estão bloqueados. Só porque eles tão fazendo confusão nos outros comentários dos outros vídeos. Né? Mas deixa... Deixa pra lá. Pois é isso, gente. Vou terminar aqui o vídeo. Se vocês gostarem. Dá um joinha. Se inscrevam no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente. Acabei, gente. Que eu vim fazer um vídeo de uma coisa. E meti outra coisa no meio, né? Mas vocês... Deixa eu ver se tá gravando. Mas vocês entendem, né, gente? Vocês entendem. Muito grata, gente. Por vocês estarem aqui. Estarem me vendo. Hum... Agradeço, assim, do fundo do meu coração. E é isso, gente. Se gostarem do vídeo. Dá um joinha. E o nosso outro canal, gente. É o canal Só Verdades. E lembrando, gente. Que eu não tô aceitando ninguém por enquanto no Instagram. Porque também sofri represária lá no Instagram. Até ameaças por lá eu também recebi, tá? Mas é isso. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Que Deus ilumine cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana, assim, abençoada. Uma semana iluminada. Tá bom? Porque você, sim, é guerreiro e guerreira. Você, sim, que não tem medo de que sobrevive. Trabalhando com o seu suor. Não acordando 11 horas, 12 horas, né? E vivendo de brisa e do tutube. Beijão, ó. E até o próximo vídeo.